Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês e hoje eu vou falar a respeito do kit de 9mm, ou seja, o kit que a gente vai disponibilizar a venda logo, logo para vocês e como é difícil, nossa gente, como é difícil fazer a modificação da 5.5mm para 9mm ou de 9mm para 5.5mm, tá? Então por favor, fiquem até o final que vocês vão gostar desse vídeo, valeu! Muita gente tem me perguntado como é que passa a caçadura para 9mm ou de 9mm para 5.5mm e vice-versa. Pessoal, é bem complicado mesmo, é muito difícil fazer isso, vocês vão ter que ir para a NASA fazer um curso, é um negócio complicadíssimo, vai ser difícil, não sei como é que eu vou falar isso para vocês. Estou brincando rapaz, você acha que eu ia fazer um negócio difícil para vocês? Nunca que nós ia fazer um negócio difícil para vocês, uma coisa muito simples, muito prática e fácil de fazer e vocês vão gostar. Bom, essa aqui é a 9mm, ela foi vendida, né? Mas ela foi vendida no calibre 5.5mm, então a pessoa comprou, vai usar para fazer abates de porco, né? Ele tem uma grande de porco, então ele precisa fazer o abate, ele não quer matar com faca e ele não falou também que não gosta de matar com tiro, porque faz muito barulho. Então eu criei uma arma silenciosa e eu falei que tem a arma ideal para você, bem compacta, bem leve e de fácil rendimento, fácil ajuste e ele adquiriu essa arma aqui, tá? Lembrando que eu só tenho mais quatro armas dessas daqui no calibre 5.5, tá? Então quem quiser uma arma dessa leve, compacta, ainda tem quatro em estoque, essa aqui já foi, tá bom? Mas vamos lá então aos detalhes do que você vai precisar para voltar ela para 5.5 ou de 5.5 para 9mm, tá? Tá aqui a arma, ela está no 9mm, você vai precisar. Qual a certeza do cano 5.5? Você tem que ter o cano 5.5, senão você não vai conseguir transformar-se para 5.5. Você vai ter que ter o percursor, tá aqui, o percursor e o retentor do percursor, tá aqui, de 5.5, ou seja, para a arma de 5.5. E você vai precisar do briche de 5.5, tá? Esse aqui é o briche de 5.5. O kit que a gente vai disponibilizar é o kit de 9mm, tá? Então, ou seja, toda a arma acompanha no 5.5, ou seja, vai ser vendido no 5.5, mas lá no futuro, quem sabe, lá, quando você tiver um cano de 9mm, você quer passar para 9mm, você só vai precisar comprar esse aqui, o briche e o percursor, tá? Mais de 9mm, é o kit que a gente vai disponibilizar. Você vai precisar de uma chave de 2,5mm e uma chave de boca aqui de 8mm. Na verdade, você nem precisaria dessa chave aqui, mas o certo é você ter para ficar facinho de você modificar aqui, você vai ver só como é bem simples. Primeira coisa que você tem que prestar atenção é o seguinte, para fazer essa modificação, você precisa estar com o cilindro cheio, tá? Tá aqui, ó, o cilindro aqui está com 200 bar, porque o cilindro cheio vai ficar fácil de você trocar o percursor, tá bom? Agora eu vou trazer a câmera aqui e vou mostrar para vocês como que faz, tá? Primeiramente, vamos tirar aqui o cano de 9mm. Então, está aqui o cano de 9mm, não vou usar o cano de 9mm mais, mas vou guardar ele, porque eu vou fazer agora novos testes com um cilindro grande de 450cc, tá bom? Então, vou guardar ele, está guardadinho aqui. E vamos começar, então, a modificação de 9mm para 5.5mm. Lembrando que é o inverso, se ela estiver no 5.5mm, você só vai passar para 9mm, mas vamos lá. Primeiro, vamos tirar o mole martel, tá aqui, ok? Segunda coisa que você vai fazer, pegar a chavezinha Allen aqui, ó, e vai retirar o ferrolho, ok? Retirei o ferrolho, está aqui, ok? Vamos tirar o briche. Retirei o briche 9mm, está aqui, o briche 9mm. Pronto, agora vamos ao que interessa, que é a maior dificuldade de você passar ela para 5.5mm ou para 9mm, tá? É bem difícil mesmo, é complicado. E vou até trazer a câmera aqui bem perto para vocês, ver o quão difícil é de fazer essa modificação, tá? Você vai pegar uma chave de fenda, vai colocar aqui atrás, vai fazer esse movimento aqui, ó, 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 tá aqui o percursor de 9mm, você vai guardar ele, e agora vai pegar o percursor de 5.5mm e vai colocar aqui, ó, ok? Você só vai dar uma encaixadinha assim, tá bom? Esse aqui é o briche da 5.5mm, e eu vou mostrar aqui para vocês o briche da 9mm, olha só, o mesmo tamanho, o mesmo tudo, só muda aqui, ó, tá vendo? Vou usar o briche agora, do briche da 5.5mm, ok? Vou colocar aqui, puxo o gatilho para ele estar lá atrás, encaixo um percursor ali, e vamos fazer a instalação aqui, ó, vou deitar aqui para ficar mais fácil. Para mim. Dei o primeiro aperto. Ok. Agora você faz, aperta assim, ó, dessa maneira aqui, ó. Um. E dois. Pronto, ok? Dá uma forçadinha. Ó lá, o percursor está quase encaixado, ok? Vou afastar a câmera para fazer o restante, tá bom? Pessoal, o briche está aqui, o percursor já está semi encaixado, ok? Vamos colocar o martelo, vamos colocar a mola, e vamos colocar o cano de 5.5mm. Puxa o gatilho, porque o martelo está travado aqui, ó. Puxa o gatilho, ó lá, foi que está lá embaixo. Pronto, ó. Pronto, pessoal, está encaixado o cano, está encaixado o martelo, está encaixado o briche, e o percursor está ali. Só que o percursor não está sentado ainda, você vai colocar no primeiro estágio, tá? Vamos lá aqui, ó. Opa, coloquei no segundo, não é no segundo. No primeiro. Coloca no primeiro, volta. Você vai efetuar um disparo para encaixar o percursor aqui, ó. Está encaixado o percursor, tá bom? Aí, agora sim, ela vai efetuar o disparo, ó. Pronto, a carabina já está configurada para o calibre 5.5mm, ok? Primeiro estágio. Segundo estágio. Beleza? Está configurada, então, a carabina aqui. E... Esse retentor aqui, que acompanha o percursor, é caso venha estragar o retentor aqui dentro. Aí, você só faz a substituição para o novo, tá? Então, aqui você vai pegar, vai colocar aqui, vai guardar. Pega aqui o briche de 9mm. Pega o briche de 9mm, monta ele para você guardar, pega no saquinho, bonitinho, tá? Pega o seu percursor de 9mm e pega o seu retentor e guarda, né? Que a próxima vez que você for utilizar 9mm, está aqui o seu kit de 9mm, tá? Bom, pessoal, então aqui está a caçadora 5.5, pronto para uso. Essa semana eu entrego para o proprietário dela, que ele queria comprar ela para matar os porcos na granja dele. Está aqui a arma muito leve, muito compacta. E vou deixar um detalhe aqui para vocês. Se você não quer fazer todo esse processo aqui de trocar percursor, precisa comprar um cilindro extra, tá? Compre um cilindro completo extra, tanto faz se for desse daqui, ou um grande de 350 ou 450cc. Aí você só troca o cilindro, você desrosqueia aqui, coloca aqui, então você não vai precisar ficar trocando o percursor. Todos os kits acompanham o retentor, porque se estragar esse retentor aqui, você troca, tá? Você troca. Porém, o retentor é muito barato. O retentor é uma peça que deve custar aproximadamente de 10 a 15 reais. Então, se você estragar algum, compra extra. Fala, eu quero bastante retentor extra, porque se você for estragar esse retentor, é só trocar. Temos desse modelo ainda 4 unidades em estoque, tá? Não vamos mais fazer esse produto aqui, esse produto que saiu de linha, mas eu tenho ainda 4 desses. Então, quem quiser, está aqui, tá bom? E ela ficou uma arma muito leve e compacta. Com essa alça em massa de mira, vai resolver o problema de qualquer um, principalmente para abate a curta distância, tá bom? Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado e até a próxima. E vamos lá fazer mais um teste aqui. Ó, segundo estágio, puxou. Ó, segundo estágio, puxou.